Eu espero que entenda bem, não era apenas o meu primeiro ano de trabalho em Fukushima, mas naquele dia veio o terremoto e tudo começou a tremer. Os alarmes de emergência começaram a tocar e era como se anunciassem um fim, mas aí veio o Tsunami. Inomaru, na escuta? Sim, quais foram os danos? Bom, estamos com problemas para monitorar os reatores. Perdemos todos os geradores da estação. A gente precisa que você vá até o reator e dê uma olhada nos sensores de temperatura por lá. Ok, mas o sistema de resfriamento reserva não foi ativado? Ainda não, mas já mandei uma equipe para resolver isso. Quando você chegar no reator, ele já vai estar sendo resfriado. Entendido. Tsunami 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.